Olá, boa tarde! Estamos começando mais um programa Palavra Aberta. Olha só! Toda criança tem direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Esse é um trecho do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2023, o ECA completa 33 anos. E ao longo das décadas, o Brasil foi adquirindo uma das legislações mais completas e avançadas do mundo quando o assunto é o tratamento aos menores. Apesar de termos muito a comemorar, o país ainda carrega exemplos de desrespeito às crianças. Para se ter uma ideia, em 2023, o DISC-100 registrou mais de 17 mil violações. Isso mesmo, 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes só nos 4 primeiros meses do ano. O aumento é de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, ao completar 33 anos, o Palavra Aberta revisita a história antes do nascimento do ECA e sua evolução, claro, os novos desafios que se apresentam. E para nos ajudar a entender melhor essas questões, nós vamos conversar a partir de agora com a assistente social e especialista em políticas públicas, Aline Teixeira. Boa tarde, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Boa tarde, obrigada. É uma honra estar aqui para tratar de uma questão tão necessária. 33 anos, eu acredito que tem muita história para a gente desminçar aqui hoje do Palavra. Sim, sim. É uma data para a gente comemorar, mas a gente ainda reconhece que precisa avançar muito em relação aos direitos e a garantia dos direitos de crianças e de adolescentes. Muito bem. Você que acompanha o nosso programa sabe que a gente sempre inicia trazendo o perfil do nosso entrevistado. Aline Teixeira é assistente social, mestre em políticas públicas, servidora pública municipal e também, atualmente, secretária executiva do SUAS e da SEMCASP. Explica para a gente um pouquinho sobre o que é o SUAS e o que é a SEMCASP. Bom, a SEMCASP é um órgão do poder executivo da Prefeitura Municipal de Terezinha. É Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. Dentro da Prefeitura é na SEMCASP que se aloca os serviços no âmbito da Política Nacional de Assistência Social ou do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Essa secretaria tem duas secretarias executivas. A do SUAS, que eu faço parte, e a Secretaria Executiva de Políticas Integradas, que fica responsável também pelo apoio, pela logística dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos. No âmbito do SUAS, a gente vai ter todos os órgãos dentro da Política de Assistência Social que ofertam proteção às famílias. Os CRAS, os CREAS, os Centro Dias, as Unidades de Acolhimento Integral Institucional, que antigamente a gente chamava de abrigo, antigamente chamava de orfanato. Então, hoje, até como um avanço das legislações, a gente tem terminologias que a gente já consegue utilizar alcançando, de fato, o que é que o público precisa, né? Para você que está nesse fronte, nesse dia a dia de defesa dos direitos das crianças, do adolescente, conta para a gente um pouquinho da trajetória e da importância do ECA. Bom, é importante lembrar que antes desses 33 anos do ECA, o primeiro marco é a própria Constituição, no artigo 227, onde se começou a desconstruir a ideia de que crianças e adolescentes eram objetos de pessoas adultas. E essa desconstrução a gente faz ainda cotidianamente, quando a gente trabalha que são sujeitos de direitos, que são pessoas em desenvolvimento e que não são menores. Por que não são menores em suas capacidades? Não são menores em sua importância? Então, começa daí a discussão de chamar criança e adolescente. E não nesse termo menor, porque é um termo que a gente já considera pejorativo, no sentido da palavra, de considerar que não são pessoas, são de menor importância ou são de menor qualidade, são de menor importância, de menor referência. Então, a partir da Constituição, vem toda a luta por uma legislação que transforma esse artigo 227 numa legislação específica. E aí que a gente vai alcançar o estatuto da criança e do adolescente. Temos muitos avanços, como a ampliação de políticas em que, mesmo particularizadas, saúde, educação, assistência social, cultura, lazer, alimentação, precisam trabalhar articuladamente para a garantia desses direitos, bem como dos deveres, porque essas crianças e adolescentes têm deveres, a sociedade, a família, o Estado também têm deveres que precisam ser cumpridos em relação a essas crianças e adolescentes. Então, o ECA, ele é um marco, abre portas, abre caminhos para que crianças e adolescentes sejam tratadas de fato como tal e para que o Estado arque com essa responsabilidade, Estado, sociedade e família. Queria pensar só uma questão que você trouxe aí, de fato, é uma vitória da democracia, né? Porque qualifica essas pessoas, esses indivíduos, com os seus verdadeiros direitos. Exatamente. Então, assim, a gente já vai ter, como esse marco da vitória da democracia, esses direitos de crianças e adolescentes só aparecem no Brasil com a Constituição de 88. Como era antes? Não havia uma política que tratasse criança e adolescente como pessoa. Para você ter uma ideia, na história do Brasil e na história do tratamento de crianças e adolescentes, havia uma roda, digamos assim. Aquelas famílias pobres, aquelas famílias que não tinham condições de criar os seus filhos, colocavam ele na roda dos enjeitados, historicamente falando. Que geralmente era na porta de conventos, na porta de escolas de padres, onde aquelas famílias que não tinham condições, colocavam aquelas famílias lá. Em outro momento no Brasil, nós tivemos o período de institucionalização de crianças e adolescentes. Não sei se o público vai lembrar da época, por exemplo, das febens, das antigas febens. E existem filmes, existem documentários, e a própria história conta que, naquela época, o governo fazia propaganda, traga o seu filho, num processo de institucionalização. E a gente sabe que essa não foi uma experiência exitosa. Então, assim, todo esse contexto leva a criação do Artigo e do ECA como uma política que vai desconstruir essas ausências e essas violências que as crianças e adolescentes sofreram durante tanto tempo. E ainda hoje, elas sofrem, porque a gente não consegue romper, ainda que em 33 anos, com esse paradigma de colocar que as crianças, que os adolescentes sejam respeitados como tal. Ainda tem muita gente que acha que o ECA é para proteger adolescentes infratores, que ele precisa ser revisto, que só existem adolescentes infratores porque existe o ECA. Isso é um grande equívoco. É o contrário. Nós só não temos maiores índices de adolescentes envolvidos em situações de droga ou de violência porque a gente tem o ECA. Se não tivesse o ECA, o cenário seria muito mais complicado. A sociedade acaba exigindo mais punição desse jovem ou proteção? No geral, as pessoas, a gente vive numa sociedade que é, como é que eu posso dizer, consequente de um ciclo de violência. Então, quem sofre violência, se não passar por todo um acompanhamento psicossocial, vai reproduzir essa violência. Por exemplo, quando a gente faz um discurso assim, ah, eu apanhei da minha mãe e estou aqui, porque todo mundo se acha muito, um ser humano muito bem resolvido. Então, ele acha ou ela acha que reproduzir aquela violência nos seus filhos também vai torná-lo bem resolvido. Só que isso não funciona dessa forma. Então, a gente também tem trabalhado para romper esse ciclo da violência. E a política de assistência social, articulada com as outras políticas, trabalha nesse sentido. Sabe o que me chama muito a atenção? Pode ser que eu leigamente pense isso, mas toda vez que se fala de ECA, dá a ideia de que as pessoas estão discutindo apenas a maioridade penal. E só é isso, ECA. Parece que fica um discurso muito superficial. Por isso que eu fiz muita questão de abrir o Palavra Aberta de hoje, trazendo todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Assim, não parece um discurso muito superficial? Eu até ouso colocar como a audácia do desconhecimento. Porque quem conhece o ECA sabe que ele também prevê as punições para os adolescentes que cumprem, que de alguma maneira cometem ato infracional. Então, não é que eles não sofram as consequências. Eles vão sofrer essas consequências, mas eles precisam passar por um processo judicial e o formato da punição é que é diferente, porque é uma pessoa em desenvolvimento. E a gente tem que acreditar na possibilidade de mudança dessas pessoas. Agora, o ECA não trabalha sozinho. A política de segurança não vai poder trabalhar sozinho. Enquanto nós não tivermos uma política de educação, de cultura, de esporte, fortalecimento da assistência social, inserção no mercado de trabalho, tudo isso para ofertar aos nossos adolescentes, ele vai ter lacunas. E quem chega para cumprir essas lacunas? As drogas, as facções, as situações de violência. Então, os adolescentes e as crianças, eles estão envolvidos em contextos familiares ainda, infelizmente, violentos, mas não é uma violência que só eles sofrem. Geralmente, essa mulher também sofre. Geralmente, toda a família sofre por algum tipo de violência estrutural. Então, a gente trabalha muito isso. Não é negligência, não é negligência de uma mãe não dar o que comer para uma criança quando ela também não tem o que comer. Negligência é se ela tiver e por uma questão consciente, ela não alimentar os seus filhos. Então, quando passa essa mãe e esse pai também não ter condições de proveito dessas crianças, não é só a criança que está precisando de proteção, é toda a família. Você trouxe essa questão das facções, das drogas. Como é que dá para fazer políticas eficientes e eficazes chegando efetivamente nesses locais? Educação, assistência social. A segurança é uma política pública muito importante, mas ela não se resolve por ela mesma. Porque, muitas vezes, quando vai se identificar a falta da segurança, é porque já passou uma vida toda faltando educação, faltando assistência social, faltando saúde, faltando esporte, que são políticas que salvam vidas. Então, quando a gente coloca essa questão da prevenção, é um caminho longo. É um caminho longo que a gente vem traçando e que a gente anseia ter mais êxito ainda. A gente já tem muitos avanços. Por exemplo, em Teresina, nós temos sete conselhos tutelares espalhados pela cidade. Na gestão do doutor Pessoa, nós tivemos a ampliação desses conselhos, que são a porta de entrada do acesso de crianças e adolescentes, especificamente, que sofrem algum tipo de violência, algum tipo de violação. Quais? Todas. Quaisquer que sejam elas. Então, à medida em que os conselhos tutelares são ampliados em seu número, as pessoas têm mais onde bater nessa porta. Nós temos também quatro CRES no âmbito da política de assistência social, que é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social, que tem assistente social e psicólogo e faz parte da rede de encaminhamento. Então, quando um conselheiro identifica uma necessidade de manda e manda, ele tem várias, dependendo da situação, várias unidades para as quais eles podem encaminhar. O CRES é uma delas. Além disso, nós temos em Teresina os 19 CRES, que são os Centros de Referência da Assistência, que já trabalham com a proteção. E dentro da política de assistência social, na gestão da SEMCASP e do secretário Alain Cavalcante, ele tem uma preocupação muito grande com o serviço na prevenção, que é o que a gente tem tipificado na Política Nacional de Assistência Social e no SUAS, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Que é para essas crianças estarem no contraturno, não é uma atividade escolar pedagógica, mas é uma atividade sócio-assistencial, para que ela possa estar tendo mais acesso aos seus direitos, conhecimento de cidadania e também fazendo oficinas com facilitadores de esporte, de balé, de teatro, de música. É um serviço muito bonito que salva vidas. Então, na gestão do secretário, ele tem buscado ampliar o alcance desse serviço nos territórios da cidade. Olha que interessante, porque são vários núcleos, o quanto esse estatuto também é importante, além das ações políticas, que também são necessárias. Mas como esse estatuto é importante? São vários núcleos em diferentes instâncias que acabam auxiliando essas famílias, e principalmente essas crianças e esses adolescentes. Daí, falar da importância desse estatuto, não é mesmo? Sim, o estatuto ainda precisa ser muito divulgado. Ele ainda sofre muito esse preconceito, de ser visto como algo que só vai proteger aqueles que cometem um ato infracional. E a gente não pode esquecer que esse adolescente que comete um ato infracional, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser atendido, ele precisa ser assistido. Mas o ECA não é só para eles. O ECA é para todas as crianças e todos os adolescentes. Quem está me assistindo que tem filho? A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, ou quando o nosso filho vai sofrer algum tipo de violação, que o direito dele está garantido lá no ECA, e a gente vai poder correr atrás. Então, essas crianças precisam de quem lute por elas. De quem esteja à frente de políticas públicas, que façam um trabalho com responsabilidade para protegê-las. Porque na ausência dessas políticas preventivas e de atenção, essa conta chega. E essa conta já tem chegado. Muito, e muito forte. Desde vindo dos nossos números iniciais, a gente falou de dois dados apenas. Tem uma série de dados que são violados diariamente no nosso país. Diariamente. Nosso papo está bom demais. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, você fica ligadinho, não deixa de ficar centralizado. aqui na tela da TV Assembleia, porque o Palavra Aberta volta já já. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. E nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta. Claro que vamos continuar conversando com a assistente social e mestra em políticas públicas, Aline Teixeira, sobre os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero iniciar esse segundo bloco, já que a gente já fez uma boa contextualização do que é o ECA, como é que foi essa evolução, como é que era antes. A partir de agora, quais são os desafios para todos? Bom, o desafio é continuar fortalecendo toda a rede de atendimento e proteção a crianças e adolescentes. A gente tem em Teresina um comitê, não necessariamente em Teresina, mas no Piauí, um comitê estadual de enfrentamento a essas violências de crianças e adolescentes. Nós temos o Conselho de Direito Municipal, que é o CMD-CAT, Conselho Municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes de Teresina, como eu já falei. Então, assim, o desafio é realmente transformar, fazer com que esses direitos de criança e adolescente alcancem todas as crianças e todos os adolescentes. Porque hoje a gente tem tido muitos esforços, mas a gente ainda se percebe meio que sem perna, né? Ainda querendo crescer e ainda querendo alcançar mais ainda. Então, tem toda uma rede de proteção no âmbito das políticas, do sistema de garantia de direitos, que trabalham incansavelmente para isso. Mas a gente tem que constantemente divulgar, falar corretamente sobre o estatuto e ampliar o fortalecimento dessa rede. Vou trazer alguns tópicos a partir de agora, porque são questões importantes e diz respeito a esse objeto de debate que nós estamos tendo aqui agora. Como é que fica a questão de gênero, racismo, violência, com relação à questão do ECA? Ele acaba ajudando também? Sim, sim. É um mecanismo de proteção de toda e qualquer violação de direitos. Então, quando ele garante a segurança, a integridade, a acolhida, todos esses direitos, está protegido desse tipo de violência. A gente sabe que a legislação, o direito, objetivamente falando, constitucionalmente falando, legalmente falando, ele é histórico. Então, há 33 anos atrás, existiam em menos intensidade algumas situações de violações que não existem hoje. Então, a legislação precisa ir se atualizando conforme as transformações societárias. Então, a gente precisa alcançar legalmente todo esse tipo de violação e de violências que chegam, seja pela questão de etnia, de cor, de orientação sexual. E como acontece no ambiente virtual? Porque foi um estatuto criado há 33 anos. Nós sabemos que a realidade de 33 anos até agora mudou bastante. E como a internet avançou, como as redes sociais avançaram? Como é que dá para lidar com isso? E continua o mesmo caminho. Qualquer criança ou adolescente que seja vítima de uma situação de violação de direitos, uma situação de violência, essa situação, independente dos canais de identificação, ela deve ser encaminhada à delegacia. Tem uma delegacia especializada de proteção à criança, aos direitos da criança e do adolescente. E esse crime passa a ser investigado, independente de qual seja o tipo de crime, seja agressão física ou seja cometido no âmbito virtual, no caso da internet. O que a gente não pode deixar é de, na dúvida, se há esse tipo de investigação ou não, por desconhecimento, deixar de denunciar e perder uma criança ou um adolescente para a violência. Outra violação que ocorre muito em nosso país é a questão do trabalho infantil. E, de acordo com a Agenda 2030 da ONU, há um compromisso do Brasil com a erradicação desse trabalho infantil, justamente nesse documento da Agenda 2030. Como é que o ECA pode também ser um aliado? Bom, o ECA é um protetor. A exploração do trabalho infantil de crianças e adolescentes é uma violência. Então, o trabalho é-se articulado. Interesse nesse compromisso está afirmado. Nós temos no âmbito da SEMCASP, na Gerência de Proteção Social Especial, o AEPET, que é uma coordenação exclusiva para trabalhar no combate, no enfrentamento ao trabalho, a erradicação do trabalho infantil. E esse ano, no dia de combate ao trabalho infantil, dia 12 de junho, nós fizemos um ato na praça, ali na Praça da Bandeira, onde estivemos com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com toda essa rede gritando em favor de crianças e adolescentes que não sejam exploradas no trabalho. E fizemos, no âmbito da assistência social, em diversas unidades, rodas de conversas, círculos de palestras, para que as crianças e suas famílias entendam até que ponto é uma exploração do trabalho infantil e até que ponto é uma ajuda nos afazeres da casa, porque há muita essa confusão. O trabalho infantil é a questão da exploração. Por exemplo, a mendicância, quando uma família, quando um adulto, coloca aquela criança como vitrine para sensibilizar as pessoas, para angariar algum tipo de recurso, ou quando agencia crianças e adolescentes para trabalhar, para vender alguma coisa, porque, em geral, a sociedade fica mais sensível, isso é um crime, isso é um crime gravíssimo. E a gente, enquanto sociedade, e a gente, enquanto sociedade, quando compra ou quando doa, está fortalecendo essa rede. Não está ajudando as crianças. É, tem que ficar atento também, porque todos nós fazemos parte desse ciclo, né? Todos nós. Se acaba reforçando, como é que vai impedir tudo isso de acontecer, né? Tem que ficar atento. É, atrás de uma criança que está vendendo um bombom, ou que está pedindo esmola na rua, tem um adulto, dentro de um carro, ou na sombra, tomando água, em condições melhores, observando aquela criança trabalhar, ser explorada. É absurdo. Ampliando essa questão dos nossos direitos, quando você falou da roda dos enjeitados, eu me lembro também que toda criança tem direito a uma família. Como é que ficam as crianças também que estão em lares, estão em orfanatos, parados? Como é que dá para ter todo esse aparato? Bom, nesse caso, somente por meio judicial, é que uma família tem esse poder pátrio destituído. Então, assim, existem situações, são as últimas instâncias em que uma família, uma criança de fato é retirada do seu ambiente familiar. Aqui em Teresina, a gente tem trabalhado, e não é só em Teresina, em nível de Brasil, para que esse seja o ato mais grátis, porque ali rompe-se todos os vínculos. Infelizmente, às vezes, para proteger essas crianças e adolescentes, isso ainda é necessário. É muito triste a gente dizer que para proteger a vida de crianças, muitas vezes a gente tem que tirá-las do ambiente familiar. Mas nós temos estratégias, né? Aqui em Teresina, por exemplo, posso falar isso com segurança, nós temos casas de acolhimento integral para essas crianças, mas durante todo o tempo é tentado trabalhar o fortalecimento e a recriação desses vínculos que foram rompidos. E temos também em Teresina um programa que chama Família Acolhedora, onde, dadas as circunstâncias, estudos das equipes técnicas, psicossocial, tanto do abrigo quanto do Família Acolhedora, essas famílias podem ser inseridas em famílias. Ou seja, ao invés de ir para um ambiente institucional, essas crianças e adolescentes vão para famílias acolhedoras. Essas famílias acolhedoras vão adotar essas crianças? Não. Elas vão cuidar dessas crianças, né? É preciso ter essa ideia de que, embora não seja a família dela de origem, uma outra família cuidando dessa criança ainda é uma alternativa melhor do que a institucionalização. E depois, com as decisões e com o estudo, essa criança pode retornar para a sua família de origem ou ser destinada para a adoção. Mas a Família Acolhedora, ela não é um programa de intermédio para a adoção. Não é esse o objetivo. O objetivo é só garantir que crianças e adolescentes continuem em ambientes familiares, ao invés da institucionalização nos abrigos. Olha em quantas frentes nós já falamos, né? Já falamos de trabalho infantil, já falamos de adoção, já falamos da questão de violação de vários direitos das crianças. E muitos especialistas sempre reforçam a importância do ECA, principalmente a nível internacional. Como é que nós estamos? Frente ou olhando para os outros países? Bom, eu posso dar uma opinião, assim, que nós estamos bem à frente nos termos de legislação. Quando eu acabei de falar para vocês sobre o Família Acolhedora, por exemplo, nós estivemos, enquanto o CEMCASP, no começo do ano, participando de um seminário internacional sobre acolhimento familiar, que já falava sobre essa questão de que antes da institucionalização, num abrigo, num ambiente institucional, é melhor um ambiente familiar. Então, eu vejo que a gente tem avançado muito em relação a outros países. Mas isso não significa que a gente já está num lugar confortável. Não, de maneira nenhuma. Não tem como, não tem como. Até porque o avançado, a garantia de direitos, tem que ir para além de crianças e adolescentes. A gente pensa como família. Quando a família está sendo protegida, por consequência, todos os seus membros estão sendo protegidos. Crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências, mulheres, homens. Então, a família é esse alicerce. Por isso que a política de assistência social tem um dos seus eixos, a matricialidade sociofamiliar. E eu falo de família, seja quaisquer que sejam as suas configurações, nos diferentes formatos. Uniparental, famílias ampliadas, famílias conjuntas, famílias com outras famílias dentro. Então, independente disso, a política de assistência social vai ver como uma família. Uma família monoparental, ela jamais pode ser vista, sem uma avaliação prévia, como uma família desestruturada. Porque a gente vem de um conceito histórico de que família é pai, mãe e filhos. Mas nem sempre essa modalidade ou essa configuração é a que oferece mais segurança. E hoje a gente já avançou muito disso. Basta a gente olhar para o lado que a gente identifica diversas formas de famílias, todas muito válidas, todas muito importantes e todas que precisam ser fortalecidas. Isso é muito bom, né? Muito bom. É maravilhoso. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque nós estamos no último segundo do nosso programa. Mas quem não defende o ECA, diz que ele é utópico. E pelo contrário, como estaríamos sem o ECA? Será que estaríamos? Porque assim, sem o ECA, nós teríamos um universo muito maior de crianças e de adolescentes desprotegidos. Crianças e adolescentes desprotegidos nos trazem consequências. Para mim, para você, para quem está nos assistindo. Então, ao invés de achar que ele é utópico, ou que ele só defende quem comete algum ato infracional, a gente precisa defendê-lo. A gente precisa defender o ECA, por defender, por consequência, crianças e adolescentes. Então, ele não é utópico. Quando ele foi pensado há 33 anos atrás, toda essa estrutura de pensar sobre família, de pensar crianças e adolescentes como pessoas, isso era visto como utópico. Hoje a gente já vê que cada vez mais a sociedade tem se preocupado em conversar com suas crianças, em conversar com seus adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Não como pessoas adultas. Tratá-los diante do seu processo de amadurecimento, mas saber que ali são pessoas. Muitíssimo obrigado, Aline. Nossas crianças precisam mesmo de proteção. É verdade. É um prazer tê-la aqui, viu? Infelizmente, a gente fica por aqui, mas você continua ligado aqui na tela da TV Assembleia. O nosso encontro acontece sempre de segunda a quinta-feira, às duas e trinta da tarde, mas a qualquer hora você pode acessar as nossas redes sociais para assistir esta edição que foi maravilhosa, tanto outras edições maravilhosas do nosso programa, que é feito com muito carinho para você. Até o próximo Palavra Aberta. Tchau, tchau, brinca!